O cara do meu canal, salve primas, faz um vídeo já pra galera que eu gosto de vocês aí E é nóis galera E se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga E se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga Hoje não tem pra ninguém, hoje ninguém me segura E se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga E se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga E se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga E aí galera, olha como tá ficando mais com a menina assinada Acelera que hoje é fuga, e se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga Hoje não tem pra ninguém, hoje ninguém me segura, e se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga E se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga E se tromba a viatura, acelera que hoje é fuga, e se tromba a viatura E se tromba a viatura